Suas companheiras, as irmãs, Deus abençoe o conjunto, o grupo que está em festa Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui, a convite da igreja e do Senhor Deus abençoe a todos, ao nosso companheiro, nosso querido obreiro, pastor Monzonas Ele me ligou, conversou comigo e eu disse nós vamos Estávamos esses dias atrás em Petrolina, Pernambuco Vamos pregar em Teresina também, no congresso de jovens e das irmãs E o sol lá de 32 graus e chegamos aqui, um frio Está gargando um pouco, aleluia, mas Deus Ele é fiel E quando o Jonas conversou comigo sobre o tema Está aqui a missionária, eu fiz aqui um pequeno exposto falando sobre a igreja de Colossos Sobre a cidade, sobre a carta, mas Deus Ele colocou algo no meu coração E eu não estou doido, não quero sentar aqui para o pronto-socorro do N. Boimirim Glória a Deus Mas Deus Ele é fiel E observando, eu fico aqui observando E Jesus está neste lugar Ele é grande Alguém olha para o lugar, um lugar pequeno, simples Mas Deus Ele trabalha na simplicidade Ele é fiel Enquanto você está olhando para a aparência Papai está olhando é por dentro Porque Ele é grande Bendito é o nome do meu Senhor O nosso Deus A Bíblia vai nos dizer Aleluia que Deus chama o profeta Acheu, aleluia E Deus dá uma palavra profeta Para animar o povo Aleluia para dar continuidade na construção do templo Aleluia E quando Ele sai, aleluia do exílio Aleluia, eles não têm recursos Eles não têm nada E havia ali alguns anciãos Que viram a construção no templo Aleluia do rei Salomão Louvado seja o nome do meu Senhor Porque na época de Salomão Aleluia tinha ouro Tinha prata Tinha pedra Tinha madeiras boas do Líbano Aleluia Mas quando o povo sai do exílio Do caquivo Eles não tinham nada E os anciãos repararam Aleluia Louvado seja o nome do meu Senhor Mas Deus vai dizer Ao profeta A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Enquanto eles estão olhando Para a parede Se vai ficar bonita ou não A minha glória A minha presença Ela vai fazer coisas grandes Gloriosas Aleluia Porque Deus ele é fiel Segundo livro dos reis Aleluia Capítulo 5 Ele é fiel Ele é grande Vamos aproveitar que estamos em pé Segundo reis Capítulo Segundo livro dos reis Capítulo 5 Verso 2 Glória a Deus Glória a Deus Vamos ler O verso 2 E saíram E saíram tropas da Síria E da terra de Israel E levaram preso uma menina Que ficou ao serviço da mulher de De quem? Podem se aceitar glorificando ao Senhor nosso Deus Ele é fiel Ele é grande E aonde Jesus está Alguma coisa boa acontece Ele é soberano Aleluia Aleluia Na mão Que significa agradável O neto de Bejamim Comandante Aleluia O exército da Síria O rei Beadade Louvado seja o nome do meu Senhor E se eu fosse colocar aqui Eu colocaria com a permissão Do pastor da missionária Não durma Porque se você dormir Você pode perder a oportunidade Então fica obrigado Aleluia Porque uma palavra de Deus Ela muda a minha tua A nossa história Deus Ele é fiel Ele é soberano E eu quero te dizer algo Para ti Mulher de Deus Aguarde com o Senhor Ele fará na tua vida Tu está passando Por um processo Por uma rava séria Uma reforma Permissão de Deus Para Deus fazer de ti Um vaso De barro Um vaso De honra Nas mãos dele Então deixa Deus Então deixa Deus quebrar Deixa Deus nascer Porque Deus vai nascer Algo grande na tua história Assim diz o Senhor O Deus do Zé Céssico E papai tá de olho Na calada sérvia E Jesus E Jesus ele é fiel Tu não serás Envergonhada Porque assim diz o Senhor A tua causa É nobre Pra ele Não durma Porque se você dormir Você perde o contato Aleluia E tem muitos Dormindo na igreja Deus ele fala Mas ele contente Aleluia Mas aqui tem crente vivo Cadê o crente vivo? Quem? Porque morto não adora Morto não faz nada Mas os verdadeiros adoradores Adoram o Senhor Em espírito E em verdade Na calada sérvia Eu vou repetir Você entendeu? Crente que anda de joelho Adoram o Senhor Em espírito e verdade Na calada sérvia Eu me oforio Não é uma adoração falsa não É uma adoração É uma adoração É uma adoração Amém Amém Porque tem gente Que amara Aleluia Da boca pra fora Vem o povo adorando Quer adorar também E a adoração Ela tem que sair da tua alma É lá dentro das tuas entranhas Porque Jesus ele é fiel Então não durma Porque Deus ele é grande Pra Deus sacudir uma nação Pra Deus sacudir um grande exército Para cumprir a sua palavra A sua vontade sobre a minha A tua nossa vida Deus vai usar Quem ele quer E da forma que ele quer Porque Deus ele é fiel Sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas Llegas deste mundo Para confundir As sábias Deus te escolheu No meio de uma grande multidão Pra que possamos fazer a diferença Aleluia Isso é paz da diferença Aleluia Que refúria Tem as marcas de Cristo Pra quem carrega As marcas de Cristo Do corpo Aleluia Levado seja o nome Do meu Senhor Porque Deus escolhe As coisas fracas Deste mundo Para confundir As fortes É assim que Deus ele faz Missionária E aqui nessa história Deus vai usar Alguém sem nome Alguém simples Alguém que está De cama séria De meufória De uma subnébria Fora dos nossos olhos Fora do nosso alcance Aleluia Porque Deus Tem os seus profetas Anônimo Que não aparecem ao bidó Que não veem seu nome nos cartazes Não Papai usa as coisas pequenas Pra calar a séria Porque Deus ele é fiel É soberano E nessa tarde Deus quer te usar Ele quer fazer coisas gloriosas Porque Deus ele é fiel Sobre o céu e a terra Eu vou a séria Eu vou a séria Eu vou a séria Porque quem tem Cristo Meu querido No seu coração Tem o amor de Deus Aleluia Livra Do profeta Samuel Quando foi ter Com Jessé O Belemita Passaram-se os seus filhos Eliab e o primogênito Abinadab e Samá E Deus disse Não quero Não quero Você está olhando Para a aparência Mas eu Deus santo É por dentro Enquanto você está Vendo a aparência Deus nessa tarde Está te chocando Deus está te vendo Ele é fiel Ele é sobrano Aleluia E pela lei Seria Eliab O primogênito Mas Deus Ele trabalha na contramão Deus ele trabalha diferente Porque os pensamentos do Senhor Não é os nossos Ele é os nossos caminhos Os caminhos de Deus O que Deus deu nessa tarde É coisa grande Algo fecundo Louvado seja o nome do meu Senhor E Deus vai surpreender alguém aqui Porque Deus ele é fiel Levado seja o nome do meu Senhor Aleluia E Davi estava onde? No campo Aleluia Crente Errava a sérvia Ele tem cheiro de ofêmia Alá viu Férvia Férvia Sérvia Estava lá Davi Cuidando das poucas ovelhas Aleluia Irmãos Profeta Que é profeta Ele não vai Alugar algum Sem a direção de Deus Aleluia 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 Eu nunca vi Não Aleluia Deus é fiel Deus é fiel E por ter que você quer forçar Os profetas A profetizar Aquilo que você quer ouvir Aleluia Aleluia Que é fácil Que é nébria Que é calante Açaí Mas quem anda com Deus Quem é profeta Fala O que você Não tem coragem de falar Quem é profeta Vê O que você não tem coragem de ver E nessa tarde Deus está aqui me soldando Deus Ele é fiel Papai Vai te pegar Neste lugar Então se você correr Corra atrás de você Aleluia Aleluia Ele é fiel Meu Deus Deus ele é assim Ele usa as coisas Insignificantes Para confundir Quem era Davi Davi não tinha nada Mas Deus achou graça Quando Deus acha graça Tira a tua mão E fique na sua Porque Deus ele é fiel Porque se você continuar Com a tua mão Papai vai te matar Na terra dos viventes Na casa séria Ele é fórmula Porque Davi Foi o homem segundo O coração de Deus Não foi o coração do profeta Porque pelo profeta Ele queria o X Ele abre Porque era formoso Porque tínhamos Eva séria Ele foi o homem Mas Deus não Deus não Ele é fiel E Deus nos escolheu E tomando uma Porque Deus é grande Para cumprir o seu propósito Deus usa quem? Alguém simples Alguém Que talvez Chega na congregação Senta lá no último banco Ninguém vê Ninguém dá oportunidade Mas Deus fala com ele E fala com ela Ele é fiel A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer que os sírios Os inimigos de Israel Eles fizeram guerra contra o povo de Deus E Deus vai permitir E Deus vai permitir Eles ganharem Por causa de Naman Louvado seja Deus E a gente fica indagando Perguntando a Deus Senhor O pra que e o por que Deste negócio Aleluia Porque Senhor Eu estou na guerra Na peleja E eu estou vendo O meu ir É a erva serga O meu reforga Em cima de mim Sabe por que Você está dormindo Aleluia Porque quem está acordado É diferente E eu vou lhe mostrar a Bíblia Vou Porque a Bíblia A palavra de Deus Ela não flota vazia Aleluia Pra alguém não falar pro pastor E a missionária Dizer que vem um doido aqui E eu sou doido mesmo É cada séria Eu sou diferente Louvado seja O nome de Jesus Cristo Que nasce Aleluia Pense numa loucura Que Deus faz aqui na minha cabeça É coisa de doido Meu querido E eu sou doido Entende os mistérios de Deus E as vezes nós saímos Alguém dar conta Reinaldo Tu congrega onde Eu disse Nasce Breve Deus Ministério do Galém Mas tu parece que A igreja Pentecostal Eu sou da igreja Pentecostal Aleluia E Jesus é fiel Aleluia Porque é tanta ética É tanta ética E lá vem eles É o salvo da igreja Aqui no céu E lá pra lá Demônio É Eva Quando você fez escandalada Dessa É Eva Eu faço Subnebra Tem algo escondido Algo encoberto É glória É uma súbia É de astuca Mas sai Decaute o que eu for É potente Que é bom Mas tem Eva Serga Há momento Na minha tua vida Que Deus quebra Pro meu colo Pro meu chão É uma súbia Serga Porque Deus Ele é fiel Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Lá em primeiro Samuel Todos conhecem a história De Alcana De Penina E de Ana Aleluia Todos sabem que Alcana subia Oferecia a Deus O seu sacrifício Anual Para o Senhor O nosso Deus Penina E é junto E na caminhada E na caminhada De Penina E aqui de Penina Mas Deus Já me convitei Uma Ana Hoje Subia Para Em vez de adorar Ela perseguia a Ana Eu estou indo mais uma vez Com os meus filhos E tu está indo vazia E isso E isso partiu o coração de Ana 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 ficava triste Porque quem não tem Jesus O meu amor E quem não tem amor Persegue o outro Persegue a outra Mas Ana Mas Ana Era crítico Até o tutão Ana Não estava ouvindo Só que Ana Ela tinha um negócio Ela não comia Ana Ela não devia Ana Ela ficava pelos cantos Chorando Só faz Deixe-me fechar a alça Tome vergonha Levante Aleluia Ninguém me vê me ver O bastão Não venha me sanar Tu tem duas perninhas Saúde Venha pagar o preço É o cana Obrecia a Deus A sua coração Olhava até pela sua família Porque naquele tempo Poderia ter Mas hoje não Cuidado Porque tem alguém aqui Que tenha caçado Mas tem amante lá fora Aleluia E Jesus Ele é fiel Aleluia Então vai Seja bem Eu vou dizer tudo Que Deus Vou morrer Profeta Eu canto Seu esposo Diz Ana Por que tu não comes Está lá no verso 9 Por que Tu choras Estava ela lá chorando Por causa da água Eu não consigo imaginar Eu não consigo imaginar Eu não consigo ver isso Crente chorando Porque a outra Perseguimos Vamos para a igreja Não é Ah pra lá Vai se converter de novo Eu não consigo ver isso 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 Era eu Eu que é você Você acredita em quem? Um caco Você acredita em quem? Pelo amor de Deus Que não pode tocar em você Porque você já faz um negócio terrível Ai Chocou Mas estava Ana lá E penina Eita Crescendo Sobre a vida de Deus Mas a minha bíblia diz No verso 9 Então Ana fez o que? Se levantou Quando Ana se levantou Ela teve uma atitude agressiva Quando Ana se levantou Deus também se levantou Jonas Porque Ana disse Eita Eu canto até a hora Aleluia por mim Mas não é o suficiente Para mim mesmo alcançar O meu próprio milagre O negócio é comigo Enquanto você tiver Tão os cantos chorando Enquanto você tiver por aí Sem comer A minha bíblia está entrasando Mas na hora que você se levantar Na hora que você se me espetar E me barra com a cerca E me dizer É pouco tempo É hora Eu vou buscar Eu vou derrubar A fúbia Deus vai se levantar Ao meu Ao teu Ao nosso favor Deus está me sendo Eu vou quebrar o arco do valente Eu vou empratecer Penina Aleluia 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 Mas vem crente mal que para Se cruza os braços E fique em casa lá Não vai dar televisão Aleluia Aleluia Porque tu não vai para a igreja E eu olho para essas coisas Irmão Eu não sei se Jonas falou Aqui é o ministério Tem que entender que Renaldo vai nos caber Buscando tudo É O tapa desce O bilhão perdeu o filho E tem que ter que dizer Queira que a galera da irmã Me ensinou Aqui é o lugar de crente corajoso Aleluia Tem algum covarde aqui? Levanta a mão Cadê os covardes? Se tiver nós vamos levantar Com a missão do pastor Nós vamos orar Porque esse mascote no afoço A gente não faz subia Calando e faz sai A tua revogia Revaserga Será pequena Mas se tu se levantar Na canto Colocou Doi e derga Tu vai ver o remoliço E Deus fará sobre A tua vida E Deus está dizendo Desperta Tu que dorme Levanta A mássua e te acérmida Porque Deus está a fazer Algo grande O negócio está na tua mão Não é com o Eucano não Mas a tua parte Vai me pegar carona E o cama A cada serra Ora por mim Ora por mim Mas você não mora Ora por mim Jejua Mas você não Jejua E Deus está dizendo Levanta 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 Enquanto a pinta Aleluia Aleluia E a Bíblia diz Que Deus permite Na mão Com a sua comitiva Ganhar peleja E como que pode Um negócio desse Servo do Deus De Isaac E de Jacó Perder A batalha Para qualquer ímpio Que não sente Voltar de pé Em cima de Deus Deus sabe O praquê Deus sabe O seu propósito Ele é fiel Porque cada nação Tinha o seu Deus E o Deus dos sírios Era o Deus Rimão Louvado seja o nome Do meu Senhor O culto Voltado Abaal Aleluia Eles tinham Rimão Como o Deus Do trovão O Deus Da fé Timidade O Deus Que dava chuva Sobre a terra Mas o nosso Deus Não divida Sua glória Come rei O nosso Deus Ele é fiel Porque se o Deus De rimão O Deus Nasci No Deus Rimão Se fosse Deus Curava na mão Da lepra Na cala Cérvia Tem boca Mas não fala Tem olho Mas é cego Tem perna Mas não anda Tem que ser carregado Na cala Cérvia Mas o nosso Deus Não Quando Deus Quer vir à terra Não precisa De rodovia Não precisa De metrô Não precisa De trem Não precisa De carro Nem de avião A Bíblia diz Que ele vem saltando Transmonte Ele vem pulando Ele vem De cala Cérvia É minha fórmula Porque Deus Ele é fiel E Deus Permite E ainda Deus permite Uma menina Da terra De Israel Ser levada A presa Deus permite Uma menina Sai da terra Natal Para a terra Do inimigo Aleluia E quem tem Deus No coração Aleluia Quem está acordado Vai Não reclama Não questiona A menina Foi missionária Amarrada Pés amarrada Em cima De uma jumenta Mas a menina Vai Sabe por quê? A menina Estava no centro Da vontade De Deus E quem está no centro Da vontade De Deus Ele não coloca Barreira E tem alguém Aqui colocando Barreira Na cala súbia Mas Deus Nessa tarde Ele vai derrubar As muralhas Por terra Ele é fiel Ele é grande Eu vejo Proqueios Sendo desbloqueados Aqui Porque Deus Ele é grande E a menina Vai Amarrada Sai da sua terra Sai do seu lugar E vai para a terra Do inimigo Ela vai trabalhar Agora A menina É uma escrava Mas a menina Está no centro Da vontade De Deus A menina Está ali E Deus Nessa tarde Está procurando Alguém Na brecha Para ele Também usar Porque Deus Não transporta A crente Do lugar Para um outro E vão não Deus tem Seus propósitos Deus sabe De todas as coisas Porque Deus Ele é fiel Papai Amor o mundo De tal maneira A menina Que deu Seu único filho Unigênito Meu querido E por causa De uma alma Papai Vai pegar Crank Nesse ministério E vai transportar Para outro local Vai pegar Faço Que está aqui E vai transportar Ao que Deus Precisa De calma Sérvia Porque Deus Ele é grande Tanto missionária Tanto pregador Batendo cabeça Com o outro Escutando Fazendo com a missão Eu tenho o melhor Eu levo o melhor Papai vai te levar Lá pro Pioí Deus vai te levar É lá pro Pernambuco Deus vai te levar É cá mais cega E Jesus vai ser Glorificado Eu tome sempre Pra você viver Deus vai tirar Cris daqui E vai levar O outro E a menina Foi Ela foi Trabalhar Sem salário Você iria trabalhar Você iria trabalhar Sai daqui Falta no carro Escravo Escravo Sem salário Menina Tu iria Menina Ia nada Porque tá dormindo Cuidado Cuidado O teu coração E Deus manda Cuidado Cuidado Porque eu vejo Uma emboscada E se você não vigiar Você cai Mas nessa tarde A Pai Reba Sérvia Ele entra como grão Como general Mil caindo ao teu lado E dez mil A tua direita Mas se você crer E buscar a Deus Reba Sérvia Tu receberás O livramento Aleluia Me diga o nome de Jesus Jesus ele é fiel Aleluia A menina tava atenta Trabalhando Mas atenta Acordada Limpando A casa Tirando o pó Mas só Atenta Atenta E crente irmão Tem que ficar atento Na presença Numa oportunidade Em que nós saímos Estávamos em jejum Em consagração A irmã Preparou tanto No banquete Pense no negócio Meu Jesus A manja de renaldo Meu Deus do céu Bateu aquela fome Quando eu me sentei Deus disse Levanta Eita Deus Tu não vai comer agora Mas se eu vou fazer A outra hora de comer Não Mas foi a tua serva Mas aqui não Não é hora de você comer Meu Deus Continue no propósito Podemos fazer um milagre Aleluia E casca de demônios Só sai através de Jesus E oração Aleluia Aqui nesta província De Calavacérbia Mas se este ministério A igreja Aleluia Quem é servo Porque aqui ninguém serve Placa de igreja Eu estou dizendo Os filhos de Deus Aleluia Que Deus Seu nome salvo É escrito no livro Da vida Cadê 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 os crentes De teu nome Se começar a orar Começar a sejoar Começar a buscar a Deus Papai Segura aqui a menina Segura Papai vai paralisar O inferno Quando a Calavacérbia Ele opõe o excesso do inimigo Sobre este lugar E a igreja do Senhor Vai ser glorificada Porque Deus Ele é fiel É o que Deus quer fazer Deus quer união Deus quer paz Deus quer união Eu vou voto Para a Calavacérbia Eu vou subir Deus me opera Onde há divisão Eu sou de A Eu sou de B Eu sou de Iropaulo Eu sou de São Paulo Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu quero falar Que ele dá me diga Senhor Vai lá Nós somos todos Do Jesus de Nazão Clamamos o mesmo Deus Aleluia Aleluia E Deus não permitiu Era bolo Era bolo Era bolo Bolo não sei do que Bolo não sei do que Bolo não sei do que Cuscuz Carreco bote Não sei mais o que Era um cenário Era tanto suco Danone Eu disse Jesus Não E aonde eu vou comer Eu disse Eu já preparei um grande banquete Eu disse Tá bom E o irmão Deus abençoe Chegamos em outro local A irmã abriu E disse A mesa tá pronta Só tinha Eu disse É aqui que você vai se alimentar Porque Deus usa as coisas Significantes Enquanto você tá olhando Pra grandeza Papai tem viúva Pra suas detalhinhas Pra suas detalhinhas Camantucou a vassébia A lava subnébia Porque eu tenho só pra mim Comer o meu vinho E depois morrer Ai Deus te leva Na direção dele Como profeta Como povertiza E diz Pode preparar Pra mim Porque sobre A tua panela Não faltará Farinha E nem na tua Não faltará Acabará Acabará A sede Até o pija E deixa eu Vá E consegue Chuva De um pão Vassúvia A vassébia Deus tá dizendo Pra alguém aqui Eu já ordenei Alguém Ao teu respeito Deus já ordenou A viúva Que está lá Toda encurvada Pegando os gravetos As lenhazinhas Aleluia Mas tem uma coisa Se você entender Os mistérios Eita Esses gravetos Que esta mulher Está apanhando Aleluia Vai fazer um Rebaliço grande Na cama Subnébia Porque Deus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Deus está aqui Já é 4,58 Vou cadê o rebalho Aleluia 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 A menina Está atenta Ele tinha uma responsabilidade Grande E qual era a responsabilidade De comandar o exército Da Síria Era um homem valoroso Respeitado Porém Leproso Eita O que as bombias Lepras E na mão Era roubar O seu uniforme Aleluia Porque quando chegava Na sua casa Ele não ia dormir Com o uniforme Ele tinha que tirar Aquele uniforme E mais uma vez Olhava para ele Dizia Meu Deus Eu dei outra E o homem leproso Ele não convivia No meio da sociedade Quem é leproso E puro Era separado Mas quando Deus Coloca alguém Não é em vão Deus é grande E Deus sabia Da situação De na mão Deus sabia Do negócio Mesmo Ele sendo Aleluia Eita Uma pessoa ímpia Mas Deus sabia Porque Deus Não faz a servição De ninguém Eu que escolho As minhas amizades Quem quer ser Amigo meu Você é minha amiga Você é Mas você não Vai para lá Olha para isso E diz que vai Com o mesmo céu Só os conselhos A boca da onça A voz do Senhor Ela não A voz do Senhor A graça é um Mas é Eu quero ver A graça é uma graça Aleluia Louvado seja Deus A igreja moderna Que hoje é essa É essa Ninguém mais quer sofrer Ninguém mais quer chorar Não A irmã está em pecado Se vira irmão Com o teu pecado Mas não é pecado É Deus Permitindo uma prova É Deus Provanto É Deus trabalhando Moldando Aleluia E quem não tem amor Joga para fora Mas quem tem o verdadeiro amor A chupaca de Cristo Ele vai jejumar Ele vai orar Ele vai buscar a Deus Ele vai interceder Aleluia Porque Deus Ele é fiel Louvado seja o nome De Jesus E de repente Na ida E na volta De na mão Da guerra Da peleja Antes de entrar Dentro do quarto Ele vai tirar a roupa E tirando a roupa A máscara Do seu rosto A menina Percebe Que na mão O seu Senhor Ele tinha A contínua lepra E a menina E a menina Meu Deus O que ela viu Não saiu comentando Olha aí Outro mistério Porque quem está no centro Da vontade de Deus Não é fofoqueiro Porque quando o negócio É sério Quando acontece alguma coisa Na vida de alguém No ministério Aleluia Tem as pessoas Para interceder Aleluia Aleluia Quem que pregou E você fica dando a relação Do culto Manda a pessoa pagar o preço Manda acordar E vir para a igreja também Quem que pregou Jesus de Nazaré Quem louvou Jesus de Nazaré Como que bom culto Mistério Pare De pegar o teu telefone E deixe de ir para a volta Que eu vou botar a tua lista Aleluia Aleluia A menina viu Algo terrível No corpo Porque a lepra Ela tem várias tonalidades De cores Avermelhada Cor de bronze Cor da própria pele Avermelhada Você consegue ver Dá para visualizar Mas a cor da pele Precisa de um negócio De um aparelho Mas quem anda com Deus Deus revela No profundo O culto A escrava Aleluia E aqui tem umas letrinhas Que papai hoje Vai purificar elas Eu tenho Você não vai botar Com essa letrinha não Com essa mãe Que você veio para cá Ela vai ser hoje Lavada pelo sangue Do cordeiro Papai ele é fiel Muita Jesus Vai começar por mim Na calabra Submédia Ele é fúrbio É tarde De dentro Aqui dentro Eu estou vendo Uma grande lavanderia Eu estou vendo Jesus pegando a pedra De sabão E começar a Lavar Ele é fúrbio Ele é fúrbio É parte da gente ver ser de verdade E ser cristão E ser cristão Na pessoa de Jesus Para de brincadeira Tôrbio Tôr e eu fúrbia Tava subi Que é séria Porque o inferno Existe E os demônios Não estão brincando Não Eles estão atacando Entrando Quebrando com tudo E os crentes Dormindo Da cate ou Rema séria Mas essa tarde É tarde de renovo É tarde Você se despertar É como um bambis É buscar Deus Nos montes Na escalada Esse tempo Antes do ir Aleluia Para Petrolina Pernambuco Fez um frio tão grande Aleluia E eu vou lá Para a igreja verde Lá no monte Do São Francisco Aleluia Eu estava já Meio resfriado Eu disse Eu não vejo Com o monte não Mas eu vou Para o mundial Lá para a igreja Do saudoso Da Fimiranda Eu vou me atacar Lamento Vou colocar na boca No pó Eu vou clamar Jesus Aleluia Porque quem tem Compromisso com o céu Ele rema séria Ele não para Não Ele marcha Acaba séria Ele euforia Está frio aqui Ele vai nos cair No outro canto Acabando de rema séria Mas o verdadeiro adorador E tem compromisso Com a palavra Lá na séria Ele não para Nada para ele Nada 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 de bem Com o crente Que é assim com Deus Aleluia Pode levantar Quem quiser Pode levantar Quem quiser Aleluia Então para Então para Então deixa de preguiça Aleluia Vamos embora Vamos embora para cá Que eu já vou concluir Que eu tenho que ir embora Para casa Aleluia E alguém está dizendo Mas esse não é o tema É porque falar tem amor Mas você não vive o amor Aleluia Ai gente Vou pregar Mas só se fazer teu ego Eu vou pregar Que Jesus está mandando Olimpizinho nessa casa Não é o tema E se você Eita Começa aí Eu penso Aí tu vai ver o tênima Na tua cabeça Aleluia 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 O que Deus disse a Jonas Manda ela Manda ela Manda ela Eu não vou não Desse jeito Quando os macumbeiros lá Eita Eu não vou Eu não vou Ir por ser de macuma Fazer o que? Mas quem tem intimidade com Deus Ele não olha Ele vai Aleluia Aleluia Meu menino Estuda lá no Leopoldo Que eu moro lá nos Ardelica Deixei sete horas Eu disse pra mim Aquela avenida Que passa o metrô Meu nome Caso Não Estima Caldeira Filho Olha o senhor sabe né Caldeira Filho Vá pra avenida Caldeira Filho Sete e quinze da manhã Diz prazer o que é lá Silva Silva da manhã Fala Porque O inferno jogou uma obra de pacumbaria lá E o povo tá com medo Eu disse lá não tem crente não Eu tenho que sair daqui Vai pra lá Pra lá na avenida Meu Deus Diz Lá vai eu Desceu o carro Do outro lado Atravesei a avenida E comecei Cabelo Cadê a macruma Onde tá E o povo tudo desviando com medo Até crente com medo Além de tome vergonha Você serve o Deus poderoso Pra cá na Sérvia Cadê a tua mão Levante a tua mão Levante Amante o nome de uma mulher Que serve a Deus Quando ela levanta Papai também levanta do trono Tua mão autoridade máxima Na terra Onde você É pra Sérvia Clamar Deus ele é fiel E o povo com medo Eu disse Cadê a obra de macumbaria Aí o povo lá Era três carinhas Eu disse Sai Diabo Em nome de Jesus Vai queimando Vai queimando Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai saindo Tem que acabar a serga É minha forga Eu disse Pode passar um por um A maldição aqui foi quebrada Aleluia E na mesma hora Que eu estava lá Dando lugar na avenida E o povo lá olhando Olha Pastor Renato Estava dançando Na rua Ele disse Dançando o que? Eu estava na roda De papai Chutando os demônios Reprimendo E o meu filho Na escola Estudando Ele disse Que a mão Não sabe como que foi Fez assim na carteira Ficou quarenta E a quebrou Quase que opera Eu disse É a fúria De a carta Às luz Tu és o Deus Que desceu no meio Do válido O sossego Toca aqui neste osso Restaura E Deus restaura O amor Quem anda no centro Da vontade de Deus Obedece a amor de Deus Esse é o verdadeiro amor É a obediência É submisso Esse é o verdadeiro amor Viu? Quem obedece Ramba Aleluia Não é o amor fingido Falso Ai eu te amo Porque a senhora Pedi ele na conta A palavra Que amor é esse irmão? Que amor é esse? Esse é o amor do cão De olho Isso tomar cuidado Leva até o marido Leva a mulher É realidade irmão É Porque no meio do povo de Deus Está surgindo tantas coisas Na igreja de Colossos Irmão que tinha Epáfras Que era o fundador Ele levou a Paulo Preso em Roma As heresias Que estava dentro da igreja de Colossos Adoração a unsos Pessoas se prostituindo O amor se esfriando E vale uma das suas cartas Ele vai dizer para a epáfora Dizendo a igreja Voltar as suas origens Voltar As suas origens Porque tem crente Que perde identidade Um dia é crente Outro dia ninguém sabe Se é crente Olha aí Meu Deus do céu Que é tudo Meu Deus Eu sou quadrado Eu tenho 44 anos de idade Mas eu cresci no Ministério De Campos Santo Amaro Na década de 75 Eu tinha 4 ou 5 anos Lá não cortava cabelo Lá não raspava as pernas Nada disso As imãs Com as vestimentas Com o joelho Em combinação E ai Daquela Que dá o negócio Era um ano de disciplina Até que o pai e a irmã Com os cabelos batiam no chão Ela botou a ponta Ela enrolou o cabelo Chegou o cabelo todo enrolado Eu disse ao pastor Aleluia Que não tinha nada de tecnologia Mas era cheio de Deus A minha serva Cortou a ponta do cabelo Tá escondendo da igreja Ele chamava a irmã A irmã do cortou o cabelo hoje Ela disse quem que falou Espírito Santo É verdade Ela disse Disciplina de um ano E não sai da igreja Não Se o pastor Dá uma disciplina Sai daqui Não sai da ponta do ministério Deixa eu encerrar É o que Teu lugar é aqui Fique aqui Fique aqui Que aqui é o lugar da bênção Onde Deus te colocou lá também As irmãs que estão visitando Cooperando também Louvado seja o nome meu Senhor E Jonas Comprou a passagem Foi pronto O caminho para trás Achando que poderia fugir de Deus E aqui tem Jonas fugindo Pega ele Jesus Estava Jonas dentro do barco Desceu No pulão Dormindo Aí vai no monte Pagando o preço do frito Em casa bonitinho Dormindo Demoração de manhã E Deus vai quebrar a tua gama Porque quando nós não obedecemos a nós de Deus Quem obedece é o vento Aí Deus diz pro vento Sacode o navio Sacode a embarcação Acorda Jonas E diga pra Jonas Que eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Eu tô vendo Jonas Eu tô vendo Jonas Quando você não obedece O vento entra E quando o vento entra Aí toca naquilo que você ama De cama séria Porque você tá dormindo Você tá prostado Você não quer colocar a mão no arado É caninha séria Só quer vir no dia de festa No dia de congresso Mas no dia que tem dois, três Você passa até longe Acaba séria E Deus está aqui nessa tarde Dizendo a mim a você Quem tem amor não deixa a obra sofrer E nem a irmã e meu companheiro sozinho Hoje é ela Amanhã pode ser uma das senhoras Eu já vou concluir E a Bíblia vai dizer Que Deus Levou a menina Pra terra do inimigo Pra quê? Pra promover o grande avivamento Deus tava dizendo Eu vou colocar uma palavra Profética Inspirada Dentro de você Que vai mexer com a estrutura De namã Que vai chegar até o palácio Vai mexer até com o coração Do rei verdade É o que Deus vai fazer Vai pegar crente aqui Deus vai abrir a tua boca E vai colocar toda a sua palavra Dentro da tua boca Dentro da tua ventrinha Tu vai comer deste rodo hoje Na reva súbia Reva séria E calava séria Porque entra Esta palavra é viva É eficaz E calava séria Que viverá algo escondido Algo encoberto Esta palavra vai te curar Esta palavra É o caminho Ela vai nos libertar Na calava subnébia Porque Deus ele é grande Aleluia O pecado vai sair Mas o mistério de Deus Entra Amena disse O nosso meu senhor Estivesse Na terra de São Maria O meu Deus O restauraria Porque lá tem profeta Aqui tem profeta também? Tem A penina Ela se colocou no negócio lembra do profeta Elias não vai chover segundo a minha a menina se colocou ela se posicionou ela não disse a menina falou porque Deus colocou uma palavra quem obedece Deus abre os céus e dá a palavra revelada Deus acrescenta os seus tons Deus capacita diante das nossas falhas e fraquezas e a Bíblia diz que mexe com a estrutura de Namã e chega até o palácio e o rei vai perguntar quem foi que falou? assim falou a menina que é da terra de quem? de Israel ficamos em pergunta a missão do pastor e da pastora da missão da Réa mais água pra mim pode preparar o túnel pra vocês louvarem vocês estão desejosos pra louvar não estão? ei! é quem que vai reger? quem que vai reger agora? quem que vai reger aqui na frente? quem? dá aqui o azeite aqui o azeite o que vai reger agora é aqui porque tu não vai cantar junto não vai reger vai dar um palco a mão de crente tem poder vai calar, vai subir-te a serga não é que me aforga não é apenas ficar aqui reger não é dar lugar se Deus mandar tu sair daqui e abraçar uma pode abraçar é porga, é uma serga é baixar aqui na frente é que me aforga porque Deus vai acender uma lavarela de fogo aqui no meio dessas mulheres eu quero aqui concluir antes de você vocês louvarem a bíblia diz que, aleluia o rei da síria, da verdade escreve uma carta e a carta é selada não pode ser revogada saia daqui moço moço, vai vem pra cá o senhor de camisa é cor de rosa é rosa, é pique que negócio é esse? e qual que é essa? laranja deixa eu botar loucos aleluia é cor de cenoura congrega onde? é, novo mandamento, né? e segue os mandamentos direitinho, viu? porque Deus tá dando livramento a você aleluia segura aí, não põe a mão aí não se põe a mão aí, derrola e batá aleluia vem abarcar você você mesma Jesus vai te pegar aleluia como é teu nome? congrega onde? é? Deus requer uma posição de boa de velho aleluia desce do mundo por que Deus vai mostrar aonde o inimigo está atuando? aleluia tente o pecado aleluia acorde porque o senhor irá resplandecer a sua luz a sua glória aleluia no meio dessa situação o senhor aleluia Deus tá te dizendo eu te chamei como coluna como cabeça tu vai deixar o inimigo fazer algo lá dentro da tua casa Deus tá dizendo levanta vai pôr nas mãos nas caladas nas patrugadas vai entrando nos cômodos na casa na cozinha no banheiro nos quartos Jesus vai queimando vai repreendendo vai repreendendo vai repreendendo vai repreendendo vai repreendendo aqui não aqui não aqui não terra papai tá te tendo autoridade nessa tarde mulher papai vai repreendendo ele tá abrindo o seu sonho ampliando a tua visão aleluia óbem minhas três você é de franco é outra que tá lá tu me emparelhar nas três venha pra cá venha venha pra cá aqui que eu quero ver com os meus olhos de fogo é o que? nesse ministério Jesus quer fazer uma tiraça com as três vão ganhar acidentes daqui vai tirando mais três tem a fazer uma vez e o que tá demais aí Deus vai tirar de vocês três tem muita muita batalha tem muita acessão Deus vai tirar tudo de novo e Deus vai pra dar com algo novo na frente de vocês Deus que te dançam é vasúbia é vasérbia corra atrás das coisas que é vasaceira não ponha o teu coração lá lava a serga mas coloque o teu coração no revo a serga aqui terra como a terra com a terra com a terra com a terra tu vai ver o teu nome entre os dez você crê? amém? você acredita no milagre? você não tem condições você não pode mas há um Deus no céu que nessa tarde ele tá dizendo eu vou adiante detim direitando o que está torto quebrando as portas de bronze onde tiver porta fechada papai vai derrubar e vai te colocar você dentro do negócio mas serve a ele de verdade minha missão tu és um milagre desde o tempo pergunte a sua mãe da família Deus te chamou como conselheira pra tua conselheira nem o Deus mas tu é ebria as súbia camandê vas súbia e é sébia quando eu o Senhor Deus te falar te revelar tu falarás ao ímpio camandê vas súbia e nébria avisando tu e ele e vai serga reconhecendo o vosso e o meu fúria não tomarei o teu sangue mas tu de ebria e é séria não avisando papai vai cobrar grandemente porque Deus te chamou como camassúbia e vai serga tome posição da tua chamada e eu quero aqui concluir dizer-se a igreja que ele chega até o rei de Israel mas o rei de Israel sou eu Deus para dar vida e eis que eles nos colocassem contra nós quem está dormindo não entende nada do céu não compreendo os mistérios Deus está usando mas ele não está conseguindo dissimir não dissimir nada não sabe olha o que ele sabe é o prazer da carne é o prazer do mundo ele sabe a hora que começa a televisão olha não sei de que olha não sei de que ele sabe irmão mas não sabe a hora do culto não sabe o que acontece da igreja e Deus está aqui nessa tarde nos alertando de algo não sejamos derreba subnébria com aquilo que Deus tem dado em nossas mãos tem pessoas aqui que não gostam de tudo mas a parte de hoje vai gostar porque Deus ele é fiel papai está pegando a senhora e colocando dentro do coração de cada uma Deus está pegando a senhora eu não sei como ela vai caber de mim dela mas que Deus vai fazer um negócio desse mal vai porque Deus ele é fiel vem pra cá aquela de preto de óculos de cabeça preta isso vem pra cá vamos orar cadê o cooperador ei cooperador como é teu nome como é teu nome não é esse aleluia a Deus vem a casa aparelho olhe lá pra cima não olhe pra mim na ponta só é pra escorrer é papel é pra penetrar dentro olhe pra mim papai está mexendo em algo Deus está mexendo no sistema com teu respeito aguarde tu vai ter uma grande surpresa por esses dias da pátria renaldo por que tu fez isso é bíblia viu é bíblia está na bíblia esse negócio está querido não é ter que derramar pra descer até a barba descer com tudo onde tem ferruxo aí meu querido o negócio é grande calma não vai cair não quem não vai cair não não vai cair não ele está firminho aí vamos orar eu tenho que correr porque eu tenho que estar 19 horas em outro local mas a bíblia diz que na rua de Samaria estava o profeta Eliseu acordado deixa-me a mim ao rei de Israel e sabe lá que tem profeta e chegando eles na manga comitiva a samba ele ia pegar o óleo e orar botar uma na cabeça e sair não tem que pagar o preço não é como você quer não é como Deus quer Deus ele disse pica para acontecer sete vezes no Rio Jordão pode vir pra cá tudo que está vivo toda chica é toda elegante vai receber azeite também é pra tu fazer um propósito e descer sete vezes sete mergulhos na presença de Deus vai começar outra essa besta não acabou vai começar outra é outra e congrega onde? vai tu vai fazer a campanha aqui e se tu obedecer tu vai assinar um papel eu vejo um papel eu vejo revassérvia Deus com os uís revassérvia fazendo revórgia na tua história tem algo preso e Deus está dizendo eu vou liberar eu vou liberar aquilo que é teu ele é legislador ele é rei eu não te conheço mas Deus te conhece você está preso em algo e Deus está dizendo eu vou assinar eu vou assinar agora eu vou te ver é tu que está aí é tu é tu é tu é tu que está aí é minha amiga está aqui agora é parte mesmo é para tu dar lugar é para tu abraçar abre essa boca de dente é para louvar o nome do Senhor é para apendiciar o nome de Jesus vem pra cá aquela irmã que está lá na ponta vai se dar tosse só essa e alimentar então na larga a mão sozinha é para cá é para cá que eu vou te dar uma cura na tua saúde meu Deus mas a palavra você vê e a Bíblia diz e eu concluo agora que ele desce Deus purifica da lepra mas Geassi corre atrás cuidado com Geassi tem Geassi que oina com as coisas foi o ponto que ele correu e voltou a lepra mas o que ficou o que levou foi levou prata levou ouro levou muita de veste Geassi pegou pouco da vestimenta pegou um pouco da prata do ouro mas vive o restante e o servo de Sérgio Panamã e o resto vai pra quem? já sei quem é que estava limpando? quem estava limpando a casa de Panamã? a menina quem é que foi pagar o preço? quem foi como escrava? Deus não fica devendo nada pra ninguém Panamã disse o resto da prata do ouro das mudas de veste é pra menina de Israel tem honra nessa tarde pode soltar o CD pode soltar cadê a irmã que vai reger? cadê a irmã? Deus passa aí pra ela as irmãs ficam aqui tudo empareadinho aqui tudo aqui ficou aqui vem mais pra cá sobe aqui em cima que elas vão é com rejeito daquele jeito é pra tudo tira essa timidez não é tímida não é pra dar lugar a mão senão eu vou descer o tapa de tudo pode soltar o CD e vocês dão lugar eu vou descer o다o Vigiais, porque é nossa vez do dia e nem a hora Em que virar o noivo Vigiais, cinco loucas e cinco prudentes Que tomando suas lamparinas Saíram ao encontro do noivo Vigiais, cinco loucas, cinco loucas Reservaram a gente E reservou coroas prudentes Vigiais, cinco loucas, cinco loucas Aí vem o noivo Aí vem o noivo Aí vem o noivo E as loucas que o azeite Não reservaram Não puderam ir com o noivo Não sentir o seu abraço E essa história vai se repetir Nosso noivo voltará Pegará o mundo de surpresa Já tem mesmo a igreja E só quem reservou a gente Renunciou todo pecado Vai sair ao encontro do noivo E pelo céu Vai ser abraçado É quase meia-nois Jesus está voltando Com Cristo Suas vestes Os talentos estão usando É quase meia-nois E você ainda morri Sabe o que eu aceito Os coragens não se abriam Tem jogueira Já tem mesmo E você ainda morri A 않고 Se você ainda morri E você ainda morri E você ainda morri E você ainda morri Ou tem ainda morri L discussão Como se libertar Por gutП傷 Ah que desculpa Começam suas preces, os palestros trazem o santo É quase meia noite, e você ainda dormindo Cadê o teu aceite? Os portais estão sabidos É quase meia noite, mas como vai se ouvir? É quase meia noite, mas como vai se ouvir? O corpo vem aí Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que Tomando as suas lágrimas saíram ao encontro do largo Cinco delas eram prudentes Cinco loucas As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vazias Mas os prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado E da dentro do largo, todas adormeceram E esse a minha noite ouviu o seu calor Aí vem o morto, saíram ao encontro Mas as loucas, quando perceberam as suas lâmpadas se apagavam Pediram azeite aos prudentes As coisas lhe disseram não Para que não falte a nós, a nós outras também E já os tiverem, e não vai azeite para vós E quando elas saíram para comprar o azeite Eis que o morto chegou E elas em desespero começaram a gritar Abre-nos a porta, Senhor 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 Vira a paz e demais Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor E faz minha voz Vira-nos a porta, Senhor A presa de todos estes Os cabelos caem no santo É quase meia-noite E você está dormindo E a minha o teu assento Os pobres estão se abrindo É quase meia-noite O desplorado vai ser o fim É quase meia-noite As pobres do poder O corpo vem cá, o corpo vem cá O noivo vem cá, o noivo 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 vem cá Cadê as palmas? Adora a Deus, adora a Deus Cadê a missionária? Tá embriagada no poder de Deus Aleluia Tem alguma alma pra Jesus essa tarde? Alguma alma? Alguém que não é crente? Mostro bonito Ei, ei, mostro, você é de boné Mostro de boné Grande alivramento de morte Deus está te dando Ei, pra quem é missionário? Amém 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 Grande maravilha Deus o virou aqui nesta tarde Assim como foi ontem, assim como foi hoje Foi bênção de Deus, aleluia Porque como eu falei Tudo que nós estamos fazendo é para a honra E para a glória do Senhor dos Exércitos Aleluia Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui Louvado seja o nome do Senhor Nós sabemos que só quem faz essas coisas É o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Louvado do Senhor Amém Coloca no teu coração Tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falou Comigo, com você Que Deus falou conosco Porque Deus tem falado grandiosamente Neste lugar só no outro E quem não quer, né? Como o pastor falou Só quem está dormindo e não presta atenção Naquilo que o Espírito Santo de Deus fala Porque Deus tem falado Só falta a nós Abrir o nosso entendimento Espiritual E obedecer aquilo que Ele tem nos mandado Aleluia Porque às vezes tem pessoas que sacrificam muito Mas não obedece a Deus Porque Deus, o que é que Ele exige de mim e de você? Amarás o Senhor o teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E com toda a tua força Então nós temos que amar o Senhor E para nós amarmos o Senhor Primeiramente nós temos que amar aquele que está do nosso lado Porque senão é um amor fingido Então vamos amar aquele que está do nosso lado Para depois nós amarmos o nosso Deus Todo-Poderoso Eu quero agradecer cada um dos irmãos que vieram aqui nesta tarde Que cooperaram aqui neste culto abençoado As irmãs que vêm de outras igrejas Lovaste a Deus Outros ministérios Também ali do Demorí Lovaste a Deus Também o pastor Jonas O pastor que pregou a palavra Deus abençoe Lovaste a Deus A noite vai ter mais Mons irmãos Vai estar nas tuas congregações Lovaste a Deus Para adorar o Senhor também Porque o mesmo Deus que fez esse movimento aqui hoje Vai estar também lá com os irmãos Nas igrejas dos irmãos Que Deus abençoe a todos Vamos orar e agradecer ao Senhor Por este culto abençoado Para nós sair daqui cheio da graça E da unção do nosso Deus Vamos ficar de pé Aqueles que estão sentados E vamos agradecer ao Senhor Por este culto abençoado E mais uma vez Que Deus abençoe a todos E todo o nosso coração E à noite às 19h Começa o culto E agradecimento a Deus Por esta festividade Você agradece a Deus Por aquilo que Ele fez Oremos a Deus Senhor nosso Deus E o nosso Pai Meu Deus Graças te damos Senhor Pela tua presença Pai E meu Deus A tua palavra Eu te agradeço Eu te agradeço Senhor pelos louvores Te agradeço Pela grandiosa palavra Que o Senhor enviou Ao nosso coração Meu Deus Que o Senhor possa levar Este povo agora Para os lares O Deus abençoado Senhor Liberto Curado Transformado Pelo poder Da tua palavra Deus Livra o teu povo Das tentações Livra das violências Livra o Pai De todo o mal Da face desta terra Que a tua mão Poderosa Senhor Posta está Sobre a vida Meu Deus De cada um Senhor Que compareceram Neste lugar Meu Pai Eu acredito Que o Senhor Ainda Deus Está presente Meu Pai Aqui neste lugar E por isso Diante de ti Senhor Eu quero abençoar A tua igreja No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Que o amor de Deus A paz de nosso Senhor Jesus Cristo E a doce comunhão Do Espírito Santo Que seja com toda a igreja Não somente hoje Mas para todos sempre Todos digam Amém Está terminado Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos